Para vocês, excelente tarde, segunda-feira de carnaval e a gente está no ar ao vivo com muita animação. Não me chama que eu vou, uma excelente tarde para você em casa. E vamos começar, sim, com folia, muita alegria em todos os cantos de Minas neste carnaval. Em Ouro Preto, gente de todo o país se encontra para curtir a festa nas ladeiras da cidade histórica. O passeio sai da estação de Ouro Preto, bem em frente à Praça do Coreto. Passagem garantida, é só esperar pela autorização de embarque. À disposição dos turistas, seis vagões. O trem sai lentamente. As igrejas e os casarões ficam para trás. O que vai dominar a paisagem nos próximos 50 minutos são as montanhas e as belas cachoeiras. Lindo, lindas as paisagens. É para relaxar, num período de carnaval, para ficar bem tranquilo. No meio do caminho, o trem dá uma paradinha. A passagem também dá direito a um baile de carnaval. O ritmo, a partir de agora, vai ser das antigas marchinhas de carnaval. E por onde passa, a banda levanta foliões. Se o passeio já estava bom, agora... Ficou mais animado. Eles nunca tinham passado o carnaval andando no trem. Maravilhoso, sensacional. E o vagão da alegria avança, movido pela animação de quem foi surpreendido para curtir o primeiro dia de carnaval. E quando o trem chega na estação, quem disse que eles querem parar? E opção por aqui não falta. É só seguir para uma das ladeiras de ouro preto, famosa pelo carnaval de rua, e se divertir. Nos blocos, foliões que capricham no figurino e na irreverência. Eu sou a pruxa! Criatividade é que não falta, não é mesmo? Esperamos um ano para o carnaval. Então, chegou o carnaval, bote a sua fantasia para fora, curta da melhor forma possível. Afinal de contas, é uma vez por ano. E ouro preto, que bacana, né? Recebendo não só os mineiros, mas também, pessoal, de outros estados, até mesmo de outros países. Ouro preto recebendo em mais de 50 mil foliões e dando esse belo exemplo, essa cidade mineira histórica que tem muito para oferecer, né? E daqui a pouco tem mais carnaval, viu? O nosso agente Pimba esteve ontem no tradicional Bloco dos Sujos, aquele de Nova Lima. Veja só um trechinho. Mas, infelizmente, nem só de alegria e de carnaval nós vivemos, não é mesmo? Um homem morre e 11 pessoas ficam feridas após um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na tarde de ontem, na BR-381, altura de Bom Jesus do Amparo, região central do estado. As vítimas foram levadas para Itabira. Sete viaturas dos bombeiros e dois helicópteros foram deslocados para o local. A frente da carreta ficou totalmente destruída com o impacto da batida e ela parou atravessada na pista. Os outros dois veículos envolvidos no acidente, um ônibus e um caminhão, também foram muito danificados. Houve derramamento de óleo e as equipes de socorro precisaram jogar serragem na pista da BR-381, na região de Bom Jesus do Amparo, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. A rodovia foi interditada e um grande congestionamento se formou no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, que trafegava no sentido Vitória, perdeu o controle do veículo e atingiu o ônibus que vinha no sentido contrário. O motorista morreu na hora do acidente. 11 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Elas tiveram ferimentos leves, eles foram divididos entre SAMU, resgate e resgate voluntário e foram levadas a maioria para Itabira, hospital de lá. Testemunhas disseram que o motorista do ônibus evitou mais mortes quando jogou o veículo para fora da pista no momento do acidente. O motorista do ônibus foi muito perito, foi muito feliz, soube fazer uma manobra evasiva bem rápida, porque é uma decisão muito rápida. Isso contribuiu com certeza para que os feridos dos ônibus fossem só feridos leves. Quem estava dentro do veículo na hora da batida disse ter nascido de novo. É um negócio que passa tão rápido na sua mente que você não consegue pensar nada, assimilar nada na hora. É minutos depois que você vai ver o tamanho da coisa. Só penso que é Deus. Porque podia ter acontecido, já pensou se nós estivéssemos mais para cima. Na hora que começou a tombar, a pancada era muito maior. E já veio deitado desde o lado de cima. Pois é, mais uma vez a BR-381. A BR da Morte, a Rodovia da Morte, conhecida como Rodovia da Morte. Também a Rodovia da Vergonha, essa rodovia esquecida pelas autoridades. Até quando? Até quando vamos perder vidas nesse trecho aí entre Belo Horizonte e João Mulevade? Como eu disse agora há pouco, nós esperamos um ano para curtir o carnaval. Quem não quer pular, ir para a folia? Quer ir descansar, visitar os amigos, parentes, familiares, não é mesmo? E infelizmente é mais uma pessoa que não vai voltar para casa. Bom, números preocupantes. 18 pessoas já morreram nas estradas que cortam Minas entre a última sexta-feira e este domingo de carnaval, segundo um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal. O número é 20% maior em relação ao mesmo período do feriado do ano passado, quando 15 pessoas perderam a vida. Já o total de acidentes nos três primeiros dias do carnaval caiu de 323 em 2012 para 295 agora este ano. Uma redução de 9%. Até agora, além dos 18 mortos, 188 pessoas ficaram feridas nas estradas mineiras. Número que teve queda também 7% na comparação com o ano passado. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram feitos 6.987 testes do bafômetro que terminaram na prisão de 44 motoristas e autuação de outros 150 condutores. Não beba se você for dirigir. Muita responsabilidade, não tire a vida dos outros e nem mesmo a sua. E um grave acidente deixou três pessoas mortas e quatro feridas na BR-381 em Betim agora, né? Do outro lado, na noite deste domingo. Todas as vítimas são da mesma família. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor estava com sintomas de embriaguez. Sete pessoas da mesma família em um carro pequeno vinham de uma festa em Betim, na região metropolitana, em direção a Belo Horizonte, quando o motorista perdeu o controle do veículo. O carro bateu em uma placa às margens da BR-381 e capotou. Uma senhora de 60 anos e duas crianças que foram arremessadas do veículo morreram na hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que efetuou o atendimento no local, a superlotação do veículo e o uso de bebida alcoólica podem ter contribuído para o acidente. Sete vítimas, né, a gente contando, são cinco cintos de segurança, provavelmente muitos estavam sem cintos. Segundo a PRF, que fez o teste do bafômetro no motorista, deu positivo pelo uso de álcool no sangue. Essa familiar das vítimas afirma que, apesar do teste do bafômetro ter sido positivo, o motorista do veículo não é adepto de bebida alcoólica. Ele não bebe, sabe? Não bebe. Como ele é uma pessoa muito consciente e estava carregando a família dele, uma tragédia, infelizmente, né? Pois é, infelizmente, vocês ouviram isso, familiares comentando, ele não tem o costume de beber, mas, infelizmente, ingeriu bebida alcoólica neste feriadão aí de carnaval e acabou com uma família inteira. Imaginem só a dor e o peso na consciência que esse homem vai carregar para o resto da vida. Perdeu a mãe, uma filha e um sobrinho. Pois é, e uma criança de três anos morreu afogada na tarde deste domingo em um restaurante de Betim, na região metropolitana, no local a um lago. No dia apenas três anos, estava com a família neste restaurante, quando a tia do garoto decidiu levá-lo juntamente com o irmão dele de nove anos a este pedalinho. O brinquedo estaria com furos, o que fez com que a água invadisse e afundasse a embarcação. Outros clientes do restaurante ajudaram no resgate, mas o brinquedo virou e a criança acabou afogando. Samu e corpo de bombeiros foram acionados. O menino chegou a ser reanimado, mas não resistiu. Começou a haver um vazamento nesse pedalinho embaixo, próximo do volante. E começou a entrar água. A adulta que estava no pedalinho começou a pedir socorro. Aproximou-se então outras pessoas que também estavam em outro pedalinho e conseguiu puxar ela, mas a criança de nove anos. Contudo, devido a água ter entrado dentro do pedalinho, ele virou puxando então a criança para o fundo da lagoa. De acordo com testemunhas, as três pessoas que estavam no brinquedo usavam colete salva-vidas. Os coletes não são apropriados em questão de tamanho, os equipamentos estão em más condições de uso e também não tem a figura aqui do salva-vidas aqui no restaurante. O serviço de pedalinho está temporariamente suspenso no restaurante. Uma sucessão de erros e uma criança de três anos tendo aí a vida interrompida. Ok, as três pessoas estavam com os coletes salva-vidas, mas eles não eram apropriados. Onde está a fiscalização? E a responsabilidade do dono desse estabelecimento, recebendo aí as pessoas nesse feriado prolongado, deveria no mínimo oferecer segurança aos seus frequentadores. Uma criança de três anos que teve a vida interrompida. Uma família, mais uma família brasileira que sofre com as tragédias por causa de quê? Sim, da negligência, da falta de fiscalização, do comprometimento com a segurança das pessoas. Infelizmente, mais uma vida aí que se perde. Mistério. Está sendo velado na capital o corpo do estudante de 14 anos, morto em Guarapari, litoral do Espírito Santo. Gabriel Camargo Parreiras, de 14 anos, foi reconhecido pelos parentes na madrugada de ontem, mais de 24 horas depois da morte dele. Ele estava desaparecido desde sexta-feira em Guarapari, depois de sair para dar uma volta na praia do morro. As investigações tentam esclarecer as circunstâncias em que ele caiu do terceiro andar de um prédio. A família só ficou sabendo da morte de Gabriel, isso por acaso, na madrugada de ontem. Os parentes estavam distribuindo os cartazes com a foto do adolescente, quando uma pessoa contou ao pai do garoto que um corpo havia sido resgatado de um terreno próximo ali. O pai do adolescente foi até o local, conseguiu entrar no prédio de onde a vítima foi encontrada, no terreno, ela teria caído então, e reconheceu um pé do tênis do próprio filho, que ainda estava lá. Bom, ele então se dirigiu ao Instituto Médico Legal, o pai, onde ele reconheceu o corpo do filho, e constatou a tragédia. A cobertura desse caso, a partir das 10 para 5 da tarde, no Brasil Urgente. O que a gente pode adiantar é que os familiares, os parentes, estão cobrando explicações da polícia, dos bombeiros, lá do Espírito Santo. Logo mais você confere dentro do Brasil Urgente Minas. Flagrante, na madrugada de sexta para sábado, por volta de uma hora da manhã, um Ford Fiesta pegou fogo na Avenida Antônio Carlos. O motorista e um acompanhante seguiam para a Serra do Cipó, quando viram o fogo saindo da parte da frente do carro. O motorista sofreu uma queimadura na mão ao tentar abrir o capô do carro. Com um extintor, ele tentou apagar o fogo. Outros motoristas que passavam no local prestaram socorro. Mas o incêndio já estava fora de controle. Depois de mais ou menos 20 minutos, o corpo de bombeiros chegou e, apesar das muitas dificuldades, conseguiu dominar, então, o fogo. Por sorte, o tanque de gasolina, que estava cheio, não foi atingido. Bom, apesar desse susto, felizmente, ninguém ferido, né? Apesar desse susto aí. O carro tinha acabado de passar pela revisão? Então, o que teria acontecido, não é? Poxa vida, algum item aí ficou sem vistoria? Isso é sério, gente. São vidas que estão aí em jogo, não é? Então, isso é muito sério, muito sério. Depois dessa tragédia em Santa Maria, a gente também tem que verificar a questão dos extintores de incêndio. Verificar a validade. Isso aí. Vamos ficar atentos. Vamos cuidar de nós, né? E ontem foi dia do tradicional desfile do Bloco dos Sujos. Vamos agora falar de coisa boa, vamos dar uma trégua aí para as notícias tristes. Rui Nova Lima, que pertina a região metropolitana. E adivinha quem nós mandamos para lá, hein? Claro, o nosso repórter especial, Pimba. Quem é que sobe a ladeira da Santa Cruz e a coisa mais linda de se ver é Nova Lima. O mais belo dos belos sou eu, sou eu. Tudo mentira, né? É verdade. Porque, na verdade, essa mojinha está encaixando aqui na Nova Lima, que está tomando o lugar de Salvador. É, o pessoal aqui está gostando. Está muito bacana o carnaval, carnaval família. Olha aí o carnaval família. Carnaval, é, carnaval 2013, Bloco dos Sujos, aqui direto de Nova Lima. Esse carnaval maravilhoso, hein? O carnaval de Nova Lima. Bloco dos Sujos, que surgiu na metade do século passado. Exatamente, na primeira metade. Está aí a história do carnaval. Esse bloco tem esse nome do Sujos, sabe por quê? Porque os caras saíram direto do trabalho, ou seja, das minas, para brincar o carnaval. É, bacana! Vamos curtir o carnaval aqui de Nova Lima, que é um carnaval excelente. Vamos lá. Carnaval, bande folia! Carnaval! O que tem diferente nesse carnaval, hein, Marinhera? É, o carnaval de Nova Lima, além de reunir a família aqui, de todo mundo, está todo mundo sempre junto, misturado. É bacana, é uma alegria bacana, não tem violência, né? Não tem registro de violência. Por quê? Qual que é o segredo desse carnaval? É, o segredo é estar sempre todo mundo com muita paz, afim de curtir, sem briga, sem espírito de violência na cabeça. E é isso aí. E aonde esse navio vai ancorar, hein? O navio já ancorou, já está descendo e me caiu aí. Mas eu falo o seu coração. Ah, já está agorado. Que pena. É três, é dois, é três, é dois, é um. Olha, se eu te falo um negócio, eu estou com meu coração palpitando, está acelerado. O que é isso? Não vai pôr no ouvido a parada, não? É de coração para coração. É de coração para coração. Então vai, vai, vamos ver, liga o nosso coração. Vamos ver. Vai prender alguém hoje? Talvez. Quantas? Eu não sei, né? Vamos ver se eu quero fazer alguma besteira, assim. Não é besteira, a gente prende. É uma nova lima muito legal, primeira vez que eu venho, é divertido, né? É bacana. É o carnaval de Salvador? Não, legal coração. Está vendo? Não adianta ser falsa com as pessoas, não adianta, elas não acreditam. Eu estou muito feliz, é o meu primeiro carnaval aqui em Minas Gerais, eu estou muito feliz de conhecer esse carnaval, que é bem animado, hein? Esse é o bloco, que é o bloco das minis? Sim. Não vai entrar nenhum Mickey nessa história, não? Está difícil? No carnaval não dá para arrumar Mickey nenhum, não. Nenhum Mickey temporário? Não. Enquanto vocês não acham o Mickey que dá um pateta. Vem que maluca na área! Estou com tanto medo de vocês, estou com medo. É, o bloco dos sujos, os blocos dos sujos muito animados, hein, pessoal? Tomando só refrigerante. Só refrigerante. Então, feliz carnaval para vocês! Estraguei a câmera, estraguei! É o carnaval de Minas, exatamente, o carnaval bandifolia, alegria, alto astral, muita segurança, família. Legal esse carnaval mineiro, hein? Pois é, espero que você tenha gostado, hein? Muito bacana esse carnaval. E fica para o ano que vem a dica, se for beber, não dirija, hein? Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça tem no alambique e água não tem no mineirão. Mineirão! Tem não, tem não, tem não! Pois é, quem foi que disse que mineiro não tem samba no pé? Tem, tem muito, várias cidades aqui em Minas recebendo os foliões. Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Não deu para você ir? Não tem problema, não. Você está vendo aí, acompanhando a festa aqui em Minas Gerais. Para você que ficou em Belo Horizonte, não se programou? Ah, está trabalhando, não pôde viajar? Não reclame, viu? Porque até a próxima quarta-feira, 70 blocos de rua, desfilando aí pelas principais ruas e avenidas de Belo Horizonte. Basta você sair de casa. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, um bairro de Betim que está tomado pelo mato. É já já. Não saia daí, eu te espero. 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 Não saia daí, eu te espero.